Abertura 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 Boa! Abertura O senhor estava fazendo o que era mesmo? Arrancando pedras? Boa tarde! Boa! Opa menino, tudo bem? Tudo bem! Você se lembra de mim? Se lembra? Quem é eu mesmo? Diga pra mim! Dona Linha! Eu sou irmã da Dona Linha! Você ia acertando! Quase acertou! Eu acho que é falta de um cheirinho nesse caso! É? Não! Só a senhora que está chegando a nossa amiga que ela vai falar o nome só depois que ela falar com ele aqui para saber se ele lembra dela! Boa tarde! Tudo bem Paton? Lembra de mim? É quem? É a filha de Tereza! Qual delas? É a filha de Tereza! É a filha de Tereza! Não sei qual é! Posso dar um abraço? Depois de tanto tempo! Vai acontecer! Vai acontecer! Eita! Como ele abraça bem! Olha só! Onde fica o outro braço! Lembra do nome? Não lembrei não! Eita! Difícil hein! É! Fala aí para ver se você chega lá! Você lembra de qual? Aê! Não acredito! Meu Deus! Como a mente está perfeita! Essa mente é melhor que a minha! Não é! E essa daqui? Pronto! Essa daqui é difícil acertar! É de Isabel! E quem é aquele senhor ali de roupa preta? Quem é? Eita! Esse senhor que quem é? Quem é o senhor conhece? É o Chaguinha! Chaguinha o que? Chaguinha, Chaguinha preta! Eita! Parece que o senhor está na minha atividade por ali! Eu estou na minha atividade por! Tava pratando? Não me fale de copo! Já tem melancia? Só os pés! Só os pés? Só os pés! Aham! E os Quiabos para o Caruru tem? Tidão! 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 Fala comigo papão! Não tem chuva! Como que vai ter a fruta? É! A chuva está devagar né! É! Nossa! eu posso entrar? sem prazerar toda isso apresentar aqui a nossa amiga Lourdes que é irmã do Luiz Xavier aqui com a gente na TV Cultural Chico Museu a qual você já mora em Minas Gerais já há algumas décadas e de lá você assiste nossos vídeos e também nossos familiares lá né tem né que é nosso amigo Júlio César escutou que muito em breve você me cobrou eu estou aqui tá que muito em breve vai estar aqui nas terras piauínes pela segunda vez vai vir a mãe dele também que é a dona Leny Leny pode vir tá e a esposa que é sua sobrinha Ana Lúcia quando ela foi daqui pra lá foi pra morar lá com você né aí surgiu senhoras e senhores o Júlio César e aí mudou tudo né pra melhor ainda bem né graças a Deus pronto você não tinha vindo visitar aqui tô feliz venha visitar aqui a casa ah com certeza sem dúvida gente do bem gente que faz acontecer eu posso entrar na sua casa tá falando ali a idade dele tá faltando 4 anos pra 100 e eu posso entrar na sua casa ela não pode entrar aqui não querendo a sua casa então eu vou embora acho que ele entendeu ah ela entendeu ela entendeu que você disse que não podia mas pode entrar né é não beleza pode entrar você não entendeu direito né isso aí oh patrão olha atrás olha pra casa mesmo jeitinho do vídeo deixa isso sim sim nós gravamos a novela da vida real mas tão real que as pessoas às vezes veem olha é além do vídeo que às vezes no vídeo não tem como mostrar o tamanho mas é uma casa de um bom tamanho você pode vir mostrar pra ela aqui o banheiro pois venha ela quer ver mas você quer que você mostre chame aí pra ir mostrar amanhã patrão e essa cama que dia que você vai dormir nela mas é boa na cama é sim e a rede por que você não dorme na rede lá algum dia lá algum dia tá certo tem rede eu acho que essa rede é igual o banho não é só escondido né patrão você tá sozinho você vai pra rede não vai dá uma balançada ali aí depois guarda a rede novamente né eu acho que sim o que ele tem feito ultimamente é cavar desses buracos pra que aguardamos chover pra quando a água vir cair a cinza cair aquela parte de cima dentro ele vai lá e planta e aí a chuva não tá vindo agora por último e aqui tá sua companheira fiel aqui a gatinha posso levar ela pra mim patone por que tá aí uma coisa você não leva daqui a gata tá no meu unha não eu fui pegar os da atonha nossa me deu uma unhada ele não dá não não deixa não patone por que quem te deu ela foi de lousa foi de lousa né foi ela mesmo ele dá risada com ela a gata menina banheirona dele castrou né sim sim é só nela é porque senão menino já tinha já um gato dos vizinhos já dando uma olhada por aqui e aí já imagine a reprodução que era né muitos eita pois é você conhece a história do patone acho que mais do que eu vocês moravam aqui vizinha há 30 anos atrás trabalhou muito pro papai né patone aí o nosso amigo da tv cultural chico museu e canal chaguinha pescador deram exatamente deram tudo e resgatou esta vida que hoje muitas pessoas sente falta quando a gente não grava com ele não acredito que não o médico já tudo bem por aqui é tá doendo aqui não né não não ah você tem café pra oferecer pra visita tem tá fazendo muito exercício ainda tem café ah sim eu acho que ele não tem feito muita ginástica agora os testes chuan taekwondo karatê porque ele tá acabando muito buraco agora é tá mais produtivo pronto tá fria pois é trazer o cheirinho da tarde aqui tá dando pra fazer a escola de manhã é exatamente a escola de manhã vou trabalhar de voce a tarde aqui no mundo é ótimo fique à vontade nós estávamos só de dar umas fotinhas eu só quero que diga espelho espelho meu quem é mais feio do que eu é a outra pois é isso aí meus amigos estamos aqui em visita estamos aqui o dia inteiro na região de carnaúbas município de batalha piauí passando agora na casa da dona antônia que é irmã da de lourdes que é esposa a dona antônia que é esposa do bernardo cunha isso e aí a de lourdes para ver se a de lourdes tinha vindo aqui não pois vamos lá e aqui estamos e daqui vamos para outra região estamos aqui na rota turística você veio passar só um mês e se não sair de casa passa tudo rápido e você não visita ninguém porque é assim um piscar de olhos tudo rápido aí tinha quanto tempo que você não vinha aqui ao Piauí três anos já há bastante tempo vocês são a irmandade dos irmãos tirou as fotos ou você está aqui quatro aqui seis em Brasília sete em Brasília em Minas Gerais e um em Brasília em Brasília você quem? a Luzia a Luzia fui passear na roça e encontrei Madalena sentada numa pedra Luiz Tonha, Luiz e Remédio ah sim e a Remédio são seis lá cinco aqui e um em Brasília ah certo está indo embora no dia do do vídeo você foi lá na Tonha porque o primeiro nome que o pai falou foi o nome lá não entendi primeiro nome que o papai falou foi o meu ah sim ah sim sim é o Luiz pediu para fazer esse registro porque fica uma história fica registrado enfim tudo bem? vamos olhar ali a roça vamos lá ver a roça vamos lá ver lá olhar ali o tempo olhar a roça olhar os tocos a cinza o buraco vamos lá eu não escutei não 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 ah sim as vezes as pessoas ficam quando ele fala que está com a perna dura as pessoas acham que é verdade né agora no início quando nós chegamos ele estava ali né naturalmente as pessoas não tem uma ideia que é ideias dele para não querer ir de dobrar sim sim as pessoas ficam preocupadas mandam mensagem a Chaguinha tem que levar o patrônio médico porque ele está com a perna dura ele está aleijado eu quero que você conte bem de pertinho é só na presença da gente é porque que essa perna ficou dura de um instante para cá explique será por que foi que essa perna ficou dura está linda da perna para oitado ah então você vai ficar sem caminhar agora uns dois dias né que pena olha aí eita gente que pena não vai nem poder olha lá a Tonha já está lá na roça vai lá também vamos lá eu quero ir lá na roça com você já Tonha tudo bem por aí já Tonha está juntando ali umas cinzas ali eu quero ir lá com você na roça vai sim vamos só para esticar a perna vamos caminhar um pouquinho é vem para cá é o Chaguinh vai fazer uma negociata aí com certeza ele vai vir aqui vou mostrar o que que a Tia Tenta está fazendo ali olha gente isso daqui está cavando e ali como não choveu mais não chegou ainda encher o tanque qual é a ideia? colocar na roça que é o melhor que tem que é o de roça mesmo né pronto se eu disser que eu levei dois sacos de cinza daqui meu Deus o que que as plantas não fazem pois é é na ideia dele é para quando chover aí ele joga um pouco de cinza de adubo e planta os legumes se o inverno estivesse bom ela vai plantar tudo plantado aqui já porque aqui é a terra da melancia vai estar lá também nas queimadas ou só aqui na casa? não vai plantar geral aqui por enquanto a gente vê só por aqui mas ele já cavou bem no passado ele cavou por lá também deixa eu ver aqui qual é a ideia aqui o assunto ah sim mas a gente vai continuar mais pra ali é só nessa rua mesmo aqui é essa é uma feira que é esse lugar ah sim porque depois quando subir pra ali aí vai ter que levar os trabalhadores né pra aquela terraça queimada ali é é? você tem dinheiro pra pagar os trabalhadores? eu trabalho só você vai fazer o que? eu trabalho só só sim? você vai trabalhar só? é e quem faz a sua comida? quem quer fazer a sua comida? não essa é pequena aquela roça daquele tamanho é pequena? esse pra quem já fez até de 10 linhas é verdade eu tava pensando que eu vinha trabalhar pra você não? não? mas eu vim trabalhar pra você eu não quero nada não só quando tiver milho você me dá duas espigas de milho pronto me empagou pode ser? tá combinado assim? tá combinado? aí eu posso vir né? pronto a negociata vai ser duas espigas de milho por um dia trabalhado ele tá assim a gente sorri aqui ó ó eu vim ajudar você eu vim pra por ali né? então tá aquela roça é só esperar chover já consegui a semente de milho viu? tem que ter milho mil ligeiro mil brasileiro aquele milho mil ligeiro quatro horas aquele milho é meio de um caroço grande caroço grande ah um caroço que só um caroço enche o litro é? milho de raça eita diz que ele é mais alto que os pés de carnaúba viu esse milho viu não é verdade? não eu quero ter ela também eu acho que a lua agora tá boa porque ela tá pra cá de novo você é que tá barrando agora? ela tá não ela tá o Nascente tá cheia e pra onde é o Nascente? não sei mas o Nascente fica pra onde é? o Nascente fica pra onde é? tá pra cá deixa eu olhar onde é mostra aqui de novo pra onde é mesmo o Nascente deixa eu ver pra cá da Francisca Moreira né? da Francisca da Dissé né? logo pra cá está no ar está no ar o programa do Patanho senhoras e senhoras as mulheres não estão mais bem tiveram um probleminha aqui na viate estão brincando de juntar carvão na roça tudo pra juntar na roquinha e vai levar pra onde é pro Cocau esse aqui? esse outro esse é o Beco tudo bem acho que ali tem saco é melhor um saco se tivesse esse saco era melhor? é além de ele você tem que ir um saco por ali um saco desocupado um saco daquele grande de botar um saco de maria um saco de celote tem não? tem não? elas podem levar? pode? não é pra levar o carvão não? já aconteceu já aconteceu que já está no balde já já está no balde já botar nas plantas você podia fazer eu vender né um pouquinho pode levar pode? não vai vender não? não vai não né? pode levar né? é? muito bem está autorizado depois de uma negociata agora eu quero saco pra levar a gatinha que eu vou levar ela hoje pra mim a mãe diz que quer de volta a mãe diz que quer quer levar até a gatinha tia agora acontece não? a mãe quer de volta pra todo mundo que vai levar olha lá eita que final de tarde maravilhoso aqui no norte do Piauí onde canta sabiá e onde o vento faz a curva e o papone arranca sorriso de multidão de pessoas você mediu da mesma distância você mediu não? e como vai pra mim que está tudo na mesma distância fala sério ele não parece outra pessoa a gente olha assim o senhor deu o céu é outra pessoa quanta vez vocês viram aqui tudo fechado não atendia não recebia e não conversava então a gente voltava como calculava não sei não sei porque tem um tamanho sei porque tem uns que é medida outros que é calculado esse aqui está medida ou está calculado? está calculado isso é calculado e como é que o seu calcula? não não? não mas como é que você mede? vai ficar tudo num espaço só do mesmo tamanho? eu queria ver você medindo pra mim ver me aprender quatro palmas como é um palmo que a gente mede? como é? um palmo é assim chaguinha tu não sabe não é assim pato é assim que a gente mede? assim ah o palmo é a mão aí tem alguns que é medida outros que é só calculado e está no certo é bem leves é bem leves cuidado com os buracos porque se cair dentro de um pode até se machucar porque vou comprar a casa? é é? não não é nem que eu fizer não tem? não eu queira eu queira eu queira eu queira eu queira nossa está muito bonita viu pato parabéns é é é é é mas vai vir o que está escrito aí nesse tapete? está aqui o que está escrito aí nesse tapete? o que? qual palavra que está escrita aqui? aqui ó qual palavra que está escrita aí? você sabe? lê lê aí pra mim lê e as letras? e as letras? qual que é essa letra aqui? eu não sei não nenhuma? sabe sim tem algumas que ele sabe e a outra aí? e a outra? qual que é essa daqui? essa daqui ó fala aí pra mim sei lá sabe? é e lá na parede o senhor ele voltou todo mundo lá no momento da foto o registro da visita quer dizer das visitas pode ir vem como vai? o senhor pode dar um sorrisinho vem como vai? mas eu estou gostando de você assim mesmo olha só gente muito obrigado e até o próximo vídeo valeu 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 valeu